Música Gente, vocês viram essa placa? Hum, que delícia! Chegou pra gente fresquinha! Placa de 100 mil seguidores! Pode perceber que a Beyoncé de vez em quando tá com essa Lá em cima E a Selena Gomez também Gente, o cenário tá zero com a plaquinha ali Alô, galera! Tá ligado? Eu sou o Fernando Escarião e está começando mais um Ask Fer Ask Fer Aquele quadro gostosinho que eu lio qualquer comentário de todas as redes sociais É o Facebook, é o Youtube, é o Insta, é o Twitter É todas as redes sociais que come feio, graças a Deus O Google Gloss falou assim Bem linda Olha a Crassi se sumindo Tu tá sentindo? Eu tô sentindo Lucas Shields falou assim Fer é a verdadeira diva Cada vídeo é uma turnê E ele vive trocando de roupa Troca de camiseta mais do que a Taylor troca de namorado Uai, meu filho, você tá pensando que aqui o sistema é fraco? Aqui o sistema é bruto A gente lança hit, não lança single Eu não me visto pra vida, eu me visto pra performance Cada hora é um cross e cada hora é um look, não tem essa Paloma Albuquerque disse Fica pressionada como esse canal do Fer ainda não tem um milhão de inscritos Gente, vamos fazer esse bonde crescer Concordo, Paloma Eu fico revoltada A pessoa vai lá, coloca tripé Coloca dois feixes de luz Troca de look e marque a RuPaul Dois vídeos por semana Que cura qualquer nervosismo Olha, até o Carlos Soares concordou Ele falou assim Determinada Demolidora Demônia Devina Fernando Campos falou assim Na faculdade o professor começou a matéria de engenharia de requisito E o nome dele é Thiago Tive que sair da sala porque eu estava indo alto Quando voltei disse Ué, Thiago, tô eliminado, não fiz os requisitos Gente, vocês tem que parar De falar meus memes em situações da vida real Mano, eu tô imaginando Mas tem que imaginar essa cena O moleque deve ter mostrado uma vergonha na sala de aula João Silva disse Fer, você assiste séries? Quais? Beijos, te adoro, lindo Bom, no momento eu estou assistindo só Repose, Drag Race e Ores of the New Black Opris disse Cadê a Edvane ali nos comentários? Sei lá, todo dia ele some com ela Só deixa essa boca de piranha aqui O Inone, Vinone Souza falou assim Nunca vou pular os anúncios do vídeo do Fer Vou me sentir uma traidora se fizer isso Mulher, você tá coberta de razão Olha, eu não confio na pessoa que faz isso Pois vou rogar uma praga bem grande Toda vez que você pular os tabloides Você... O quê? O que é que eu... Uma praga bem forte que eu jogo nessas... Que eu vou jogar nessas esgues O que é que pode ser? Nasce um furumbo enorme na sua banda esquerda Miau, Vigice Faz um vídeo com a Maju! Você não sabe Até me senta, né, meu? Você não sabe O Thiago falou assim Aquele momento que você vai pra casa do seu amor E ele prefere ficar vendo os vídeos do Fer ao invés de te beijar Ué, Thiago, fazia o que se ela gosta Ela gosta Agora eu tenho culpa, Thiago Se tua namorada é do Bunde Pelo menos ele tá cumprindo mais requisito que você Quem só quer tá se fazendo fricção Essas pessoas aqui Só porque tá namorando tem que ficar 24 horas fazendo fricção, rapaz Nós também temos que se divertir com o nosso amor Rebeca Beca falou assim... Olha, Rebeca Beca tá aparecendo aqui direto, hein? Antigamente ninguém ligava pra foto do perfil do YouTube Agora tem nego fazendo até ensaio sexual só pra postar um perfil E arrumar umas cremolícias nos comentários que eu sei Nossa, que pergunta grande, até engasguei Isso é verdade Isso que ela falou é pura verdade! Quando eu comecei o canal ninguém tinha foto Aí eu falei assim Ah, vou ler aqui os comentários Vamos pipocar essa galera Arrumar umas cremolícias pra eles Meu filho, é no outro dia Aquela esposa de Gabriela Pugliese Gente, vocês são muito assanhados Vocês são muito assanhados Vocês só pensam naquilo Mas também não é de tudo não, né? Juan Matarazzo Sobre o Fer esconder o ovo direito que tava doendo com a almofada Socorro, tira a almofada daí, monamu Ui Cara, vocês me perseguem Eu não fiz nada disso não Volta o flashback aí Mas graças a Deus a audiência desse canal aqui come feio Faz tempo que eu me levei daquela dor no testículo Passa, mas eu não informei pra vocês no Snapchat Mas passou, faz ó Ih, nem faz ó Cota O Eric Davidson falou assim Sou inscrito há um bom tempo, monamu Mas só te adicionei no Snap hoje Ah, bula, 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 cachorra Jens não quer nada Esse Eric não quer nada com a obra do Brasil Ah, pelo amor de Deus Sinto te informar, meu filho Mas se você não tava no Snapchat, você perdeu tanta coisa Tanta coisa, viado A gente do bonde tem várias piadas internas lá É claro Gente, aproveito pra fazer um merchandising aqui, ó Todas as redes sociais que você imaginar eu tô Todas Feliz Cariel Augusto Freitas, o que é Formation? Eu adoro tirar os outros da Formation Eu acho que eu vou parar com os nerds e gritar muito nos vídeos Tá acabando com a minha gargantilha Eu me empolgo muito, viado Eu quero... É só pornô gritativa Tchau Tchau Tchau